O negócio já foi fechado, pessoal. Observe aqui, foi o senhor, seu Zé Dineco. Comprou, bom dia. Foi, meu menino. Tá levando pra abate. É, tá levando pra abate. São dois bichos graúdos, né? Foi três. Comprou três. Foi. A média de preço, seu Zé? R$ 1.350. O senhor pagou nas três. Tá pesando quanto aqui? Pesando, é uma faixa de... Oito arruba. Faz oito arruba. Um bom negócio, né, seu Zé? É. Dá pra retalhar e ganhar um dinheirinho. Ganhar o pãozinho, né? É isso, seu Zé Dineco. Olha aqui, gente. Olha os porcos. O pessoal tá pegado aqui. A gente tá na feira de suínos. E a gente começa justamente fazendo a tomada de preços. Suínos aqui já foram comprados, né? A gente tem mais suínos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Cada lapa de suínos é do Pedro, né, Pedro? Bom dia. Bom dia. E quanto aqui, Pedro? Quartilho de 300. Da sua criação? Não, foi compra. Já de compra, né? É, é. Tem ajeitado aqui, Pedro? Tem, tem. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda. Quem quiser comprar, é só falar. Com o Pedro. Aqui. Vou procurar no Bar da Torre. Lá em Cruzes. Cruzes de panelas, né? É. Olha aqui, gente. São machos ou fêmeas? É três fêmeas e um macho. Três fêmeas e um macho. A gente observa que tá tudo saudável, né, Pedro? Olha aqui, ó. Percada é boa mesmo, pra dar de comer. Tá certo. Bom, quem quiser comprar, fala com o Pedrão. Com o Pedro, é. Obrigado aí, viu, Pedro? É, o seu Zé de Neco tá indo embora aqui, pessoal. Acabou de fazer uma compra, né? E a gente vai girando só suínos. Hoje, quarta-feira, dia 13. Pessoal tá chegando. Aperta aí no like. Filma a mercadoria de luxo. Tá tendo negociação aqui, ó. E aqui tem um suíno graúdo. Cadê o véi? Bom dia. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? O véi correu. O véi não pode lhe ver, não. Não sei, não. Mas, ô, véi, rapaz. Desapareceu. Eita, véi, danada. Pelo menos os suínos estão aqui, né? Estão, estão. Tá caguta, não. A partir de quanto aqui? A partir de 200 reais, meu patrão. 200 conto, ó. É, é. Ó, ali tem um graúdo ali, né? Tem um graúdo, tem. A de quanto? 750. 750? É. Quem quiser comprar, tem telefone, contato. O telefone, eu não pedi o telefone de novo, meu patrão. Eita, telefone. Eu acho que tá com o véi. Ô, véi, meu telefone, véi. Agora é um grito, né? Agora é no grito. Quem quiser comprar, meu filho, só vem a feira agora. Só me acha na feira agora, viu? Tá certo. Valeu, obrigado. Olha aqui, pessoal. Olha os suínos. A gente vai girando em cupira. E a feira tá pegada aqui, ó. Aqui a gente tem um suíno bem graúdo, né? Eu acho que o proprietário deu uma saída. Olha aqui, gente. A gente vai girando, deixa eu ver aqui, são porcos, rapaz. Tem uns porquinhos aqui. Tá a partir de quantos, cidadão? Bom dia. A partir de 180. 180. É da sua criação, né? Da minha criação, é. Olha aqui. Então são animais de procedência, né? Procedência, sim. É por aí. E já estão de quantas semanas ali? Estão com 48 dias. O senhor tem telefone de contato, não? Tenho. Pode passar? 9-6-38-57-72. 81 é o DDD? 82. 82. Alagoas? Alagoas, é. Fala direto com? Valdinho de Santa Vera. O Valdinho tá aqui, pessoal. Olha só. Direto de Colônia. Acredito que tá participando aqui pela primeira vez, né? Não, eu tô... Ah, tá sempre por aqui, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre tô por aqui vendendo as ovelhas, cabra e hoje todos os porquinhos. Pra variar um pouco, né? Pra variar o negócio, né? Olha aqui, pessoal. Tá bonitos os porcos. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho aqui, ó. Aqui é diferenciado, viu? Olha, graças a Deus, o negócio tá bom aqui. Ele disse que já vendeu um bocado, pessoal. Pois é, hoje a feira tá bonita de suíno, né, Citalão? Tem muito, muito pouco, né? Obrigado pela atenção, né? Obrigado, meu velho. Obrigado a você. E é bom assim, chegando muito. Chegando. Tem, digamos, variedade pra quem comprar, né? É, pra as pessoas que tem pouco dinheiro, né? E a feira se torna melhor. Melhor. Obrigado pela atenção, viu? Valeu, meu velho. Aqui o pessoal das Alagoas. A gente vai girando, olha só. Tome suína aqui, pessoal. Já tá tendo a negociação. Aqui tem do pequeno ao grande, né? Tem, pequeno, grande. Cabe escolha, cabe... Os pequenos estão de quanto aqui? Pequeno é a 120. 120? É. E esses grandões? Grandão eu vendi pra 600 de hoje. Ah, já foi vendido? Já, já foi vendido. Olha, os bichos tão pesados, né? Tão pesados, viu? Vão, bichos tão bom. Quais quilos os grandes? Ah, mas é de 25 quilos. Tem telefone de contato? Tem, 982-3405-10. Falar direto com... Com o Luizinho. Luizinho. 81 é o DDD, né, Luizinho? 81 é o DDD. É importante dizer que você também compra, né? Compro, vendo. Até troca, né? Troca também. O pessoal aqui é desenrolado, gente. Olha aqui, ó. Só suínos. Só suínos. O pessoal tá por aqui negociando, né? E a gente vai girando, hein? Olha a feira hoje, tá bonita. Aqui tem uma porca bem grauda, rapaz. Olha aqui, uma porca tá parida, né, cidadão? Eita, que bonita, rapaz. É a sua, cidadão? É. Olha lá. É a sua, cidadão? Tá de quanto essa porca? Essa porca é 1.800 reais. Tá parida com quantos? Nove. Eita, benza, Deus. Olha, é da sua criação? É, da minha criação. O senhor trouxe de onde? Desculpa, perguntar. Bonito. A terra das cachoeiras, né? A terra das cachoeiras. A terra do ecossistema. O senhor tem telefone de contato, cidadão? Não, só vim na feira. Tem que vir na feira. É. Olha aqui, gente. Uma porca bonita, parida. Falou pro povo de Bonito, pra minha esposa Edivânia e pro meu filho Túlio. É a primeira vez que o senhor tá participando aqui na feira? É a segunda-feira. É a segunda vez. É a segunda vez que ele tá aqui, pessoal. Ele trouxe uma porca bonita. E além de uma porca, esse também é seu, né? É, um barronzinho. Tá de quanto o barronzinho aqui? Trezentos reais. Trezentos quanto? É. E tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitadozinho aí. Um chorinho, né? Um chorinho, é. E quem quiser comprar é só falar com o... Renato. Renato. Olha aqui, deixa eu mostrar essa lindeza de porca, pessoal. Olha a porca aqui do Renato. E os porquinhos estão ali mamando, né, rapaz? Que maravilha. Os porquinhos, tá na hora da refeição, né, Renato? Tá na hora da refeição. Tá na hora da refeição. Parabéns aí pela porca, viu? Obrigado. Muito bonita. Obrigado, viu? A gente vai girando. Hoje a feira tá pegada. Feira tá pegadona, negociação também. E por aqui tem diversos suínos, pessoal. Olha aqui, ó. Tem até um barrão, hein? O Nildo tá com um barrão ali. Tá de quanto é aquele barrão grandão, Nildo? Aquele barrão é 650. 650? É. E os porquinhos aqui? A partir de 50 aqui, garoto. Olha, a partir de 100 reais. É de 100, é de 150. Depende do tamanho, né? É. Tem as porquinhas aqui, a 450. Olha, gente, a 400 aqui, ó. 400 reais as porcas. 400, 400. E aí a gente tem um ajeitado, Nildo? A gente tem um chorinho. Tem um chorinho, uma conversa, né? Tem um chorinho. Um pouquinho mais tem. Quem quiser comprar, é só lhe procurar. Só lhe procurar. Aqui em Cupira, né? Aqui em Cupira, no Bola, Cachoeirinha e Cruz. Amanhã vai estar pegado em Cachoeirinha. Se Deus permitir, nós olhar. Estaremos lá, né, Nildo? Se Deus quiser. Olha aqui, pessoal. Hoje tem até um barrão. É. O pessoal tá dando uma olhada. Barrão de raça. Muita raça. É, desculpa perguntar. Da tua criação ou foi de compra? Esse foi de compra. Foi de compra. Foi de compra. Mas também tu cria, né? Eu crio. Mas esse é de pouco puro. Aham. Esse é de pouco puro. Só não tem o documento dele lá, mas é feito de pouco puro. Então, barrão, realmente, pra quem quer tirar raça, né, Nildo? Olha aqui, pessoal. O Nildo falou que é de porco puro aqui. Ou seja, é um barrão com muita raça. Muita raça, muita raça. Quem quiser comprar, procura, Nildo. Obrigado, viu, Nildo? Isso. Valeu, Campos. A gente vai girando em Cupira. Hoje a feira tá pegada, pessoal. Eita, rapaz. A porca do Renato aqui que tá bonita, viu? Olha lá. Olha a porca. Tá uma boniteza, né, gente? Vamos girando. Olha quem tá aqui. Potência, rapaz. Tudo bem, Potência? Tá bonzinho mesmo. Tá pegado, né? Tô pegado na luta, meu patrão. Tem uma cabra parida, hein? Tem uma cabra sando. Tá de quanto ali? Tô pedindo mil contas nela. E tá parida com quantos? Dois bodinhos. Dois bodinhos. Aqui também tem ovinos. É, mais de 250, tem 300 a ovinos lá. Tem de todo preço, né, Potência? Olha, esse bode tá bonito, hein? Tá de quanto, Potência? 170. 170? É. E quem quiser comprar? Vai lá com Potência do Gado. Aqui em Cupira. É em Cupira. Cachoeirinha, Kawaru, tomo mais feira. Tá sempre pegado, né? É. Vou dar um abraço a meu irmão lá do Cachoeira Grande. Jaro da Galinha. Eita, rapaz. Amanhã nós tamo lá em Cachoeirinha. O cara é teu irmão, é? É. Rapaz, a gente sabia. É mesmo. É uma figura, né? É desenrolado ali. É desenrolado, é. Olha aí, Jair. É o Black Friday. É o Black Friday. Obrigado, viu, Potência? A gente vai girando em Cupira. Hoje a feira tá pegada, pessoal. A negociação tá acontecendo por aqui. E aqui já tem, ó. Uma cabra. Aqui o cidadão também tá negociando. É uma cabra aqui. Tá de quanto essa cabra, cidadão? Bom dia. Rapaz, eu não sei não. Só dando uma olhadinha, né? Rapaz, eu pedi o 550 e saiu. 550? Mas ela tá com esse bode aí? É, o casal, os dois. Tá parida, né? Tá parida, os dois. Olha aí mesmo. Ele pediu 550 e saiu. Vai, a cabra é sua, né? 550, 550, parida, né? Tá caro, isso tá caro, isso. Tá caro, né? Tá caro. Mas deve ter o chorinho. É, deve ter. Mas eu... Tem que ter o ajeitado, né? Tem que ter o ajeitadinho, né? Senão não sai o negócio. Isso. Eu tô com umas 10 pra vender lá no site. Eu tô atrás de comprador pra levar pra lá. Olha, é mesmo. Uma de 10 cabras. Sim, lá no sítio Cupido do Silvestre. Quer passar o telefone em contato? Eu tô sem telefone, roubaram meu telefone agora. Aí ficou complicado, né? É, mas tem nada. Depois a reta. Mas a senhora é conhecida aqui? Sou, eu moro aqui na Nova Morada. Meu nome é Lourdes. Aí meu sítio é ali, sítio Cupido do Silvestre. Procurado no Lourdes, né? É, Lourdes. Viu? E vai negociar as cabras. Ah, vou, sim. 10 cabras, olha aí, pessoal. E vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando aqui na feira de caprinos e ovinos, pessoal. A feira tá pegada. Observe aqui a movimentação. Aqui já tá tendo negociação. Só o caprino bonito aqui, ó. Olha cada cabra bonita aqui, né, gente? Olha aqui, ó. Pessoal tá negociando por ali. Já tão perguntando o preço da cabra, né? E o cidadão também tá com a cabra aqui, rapaz. Tá de quanto a cabra, cidadão? Bom dia. 4, bom dia. 4,50. 4,50? É. A cabra tá solteira. Tá parida, com bote. Ah, tá parida. Olha aí. Ela produz leite ou é só lhe cria? Não, dá leite. A gente produz um leitinho? Produz. A camarada pode fazer o cuscuz, que o leite tá garantido. Tá garantido. Olha, tá de quanto? 4,50? Quase, 50. 4,50 aqui, pessoal. 4,50, mas tem um ajeitado, um chorinho. É, um pouquinho mais tem, né? Tem a conversa. É. E quem quiser comprar, é só lhe procurar. Padinha. É o Padinha. É. Padinha tá aqui pegado. Olha aqui, gente. A gente vai girando. Aqui tem um mói. É de animais. O garotinho tá por aqui. Tem até uma cabra parida, garotinho. Bom dia. É as duas. Ah, estão paridas as duas. Tá de quanto aqui as paridas? Não sei. Ah, o garotinho tá só segurando aqui a corda, né? E aqui tá de quanto, patrão? Deu pro 700 as quatro aqui. 700 um mói? É, quatro. Quatro animais? Quatro. E ainda tem ajeitado? Tem um chorinho ainda. Ainda tem um chorinho, né? Olha aqui, pessoal. 700 um mói. O vendedor por 300. Pô, já tem vendedor por 300. Não dá pra vender, não. O vendedor por 700. Assim tiram o vendedor do ramo, né? É, assim quebra o fio de pedro do bode. Pessoal tá aqui pegado na negociação. Cidadão tá aqui com alguns ouvinos. Tá a média de preço de quanto aqui, patrão? 220. Você fala os dois ou cada um? Não, cada um. Cada um, né? Cada um aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 220. Mas tem a conversa? Ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho, né? Tem, sim. Tem telefone de contato? Não, só na feira mesmo. Tem que vir na feira. É. Falar direto com? Agno. Olha aqui, pessoal. 220, mas tem a conversa. Quem quiser comprar, é só falar com o Agno. Obrigado, viu? Pessoal tá pegado aqui. Aqui tem os caprinos. Zé das Moças tá por ali negociando. Eu acho que seja de Zé aqui, pessoal. E aqui só ovinos. Deixa o Zé negociar por ali. Olha quem tá aqui, pessoal. O Bal, né? O Bal tá negociando por aqui. Bom dia, Bal. Quer por 1.400? Diga, moça. Tá comprando moinho, né? Tá bonzinho. Tô comprando moinho aqui. Logo moinho. Logo moinho. Buraco só presta fundo e moça só presta bonita. E um beijinho no ombro. Tô chamando o Bal aqui pra conversa. Beijinho no ombro, Bal. Olha aí. Botou o quanto? 1.400 aqui, foi? 1.400 aqui no moinho. E quantos animais? Oito? Oito. Oito animais. Oito animais e o homem vindo por quanto aqui, Bal? 1.500. Tá perto, né? Aí conversando, conversando. É porque conversa chega lá. É. Conversa puxa conversa. Conversa puxa conversa. Quem conversa muito é pai de moça. Nem sou daqui de vir pra ficar. Esse bal... Moça bonita não paga, mas também não leva. É desse jeito, Bal. Um beijinho no ombro pra consolar a menina. Esse bal é desenrolado, né? Patrona. Eu já tenho leia pra vender, mas ainda tem um chorinho. Eu acho que vai sair negócio aqui, viu? Vai ficar com as oito? Quem sabe é você. 1.500 quanto ele vende. 1.400. Não, aí não apoio. Apoio meu pai de cesta mesmo. Negociação tá pegada aqui entre Bal e o cidadão. Não deu pra vender não, né, cidadão? Não deu não. É. O lucro é pouco, né? Pode botar esse carro fora, né? Vai dividir, ó. Pode dividir. Vai dividir. Vai dividir. Aqui, 1.450. Pode ir fora. Olha. O Bal tá ameaçando ir embora, Bal. Tá ameaçando ir embora, é? Tá contadinho, vou dar de volta. Ah. Aí o senhor não quer, porque... Isso é tão burcão, eu não sei o que faz. Olha, eu tô ganhando 50 pontos desse bicho. Olha aí, pessoal. Se der para o senhor, toma de volta. O Bal botou pegado, vai bater o martelo. Bateu o martelo, Bal. Não, não, já ajeita aí. Ele já quer pagar, tá vendo? Olha. Cossou, não foi cidadão bolso? Me der 20 aí, me der para não ficar ali. Ah, devido que tinha eu vendi, hein? Me der 20. Tenho, tenho, tenho. Tô falando sério. Bal tá pedindo 20 de troco. Antes de pagar ele, tá pedindo 20 de troco, não? Desce aí, Léo. Tá pedindo 20, tá pedindo 20. Tá pedindo 20, tá pedindo 20. 20? Chegou na hora dos vídeos, senhor. Chegou, eu também quero 50. Vou dar 10, senhor. Me der 20. D-10 é um carro. Tá dentro do meu café. Me der 20 aí, Léo. Pode ir de 20. Agociação tá pegada. 1.430 aqui, pessoal. 1.430. Certo. Tudo combinado. E fechou o negócio, né, Bal? Já tá comprando. Não compre quem não quiser, porque eu vendo com preço. Prazo e paciência. E recebe na prestação. Recebe de 20. Na prestação, ó. Assim vai chegar muito freguês aqui, viu? É, lá que chega. Tá a partir de quanto aqui? Bom dia. Bom dia. 220 aí pra vender, ó. A partir de 220 reais. E aí tem o chorinho. E aí tem o chorinho, hein? Tem o chorinho. Não tem muita conversa, não. É pra vender mesmo? É, pra vender. Olha aqui, pessoal. 220. Vende com dinheiro, vende sem dinheiro. É mesmo? É. Tem preço, prazo e paciência. E quem quiser comprar, é só falar com... Com o Zé de Cessé. Zé de Cessé, da Buraquim Pegado. Já fechou o negócio aqui o Zé, pessoal. A gente vai girando em Cupira. É a feira do dia 13. E aqui a gente tem uma cabra parida, pessoal. Olha só. Parida aqui a cabra. Tem uma cabra bonita. É do Soleno, né? É, o Soleno. Ah, o Soleno tá conversando aqui. Olha aqui a cabra, pessoal. Tá parida de dois. Tá parida de dois aqui. E a bicha é leiteira, né? A bicha produz leite, Zé de Cessé. Bom dia. É boa. Bom dia. Essa cabra, quarta, segunda-feira, eu trouxe ela pra aqui. Quarta. Pari, não deu cria. Quando foi domingo, deu cria. É mesmo? Não foi quarta, sábado. Segunda, a mulher foi atrás de comprar a cabra em Cruze. A senhora saiu correndo. Ela perguntou por a cabra, eu digo, eu vendi-la. Mas segunda-feira, se ela tiver, eu vou vender a cabra a ela. Pô, ali tá de quanto essa cabra, Zé de Cessé? Eu tô pedindo 800. 800. É. Mas eu tenho o preço pra vender lá. A velha que tem ela lá, que ela mora lá pra lá, da Lagoa do Mato. É uma cabra jovem, né, Zé de Cessé? Jove, jovem, nova ainda. Tá boa para o suíço. Aí segunda-feira, se ela tiver lá, eu vou mandar o recado pra ela vir cá, olhar a cabra. Vai vender a ela. Vou, se Deus quiser. O senhor tá com aquela outra lá, é? É minha também, aquela. É minha. Tudo dia é meu. Cabe quanto é aquela? 650, aquela. Também tá parida com dois? Dois cabritos, macho. Olha ali, pessoal. Se produz um leitinho. Dá cada cabra mais de litro de leite. É mesmo? Garantida, viu? Garantida. Coisa boa, né? Segunda-feira eu vou levar lá pra cruz. Ver se nós descolamos lá. Os ovinhos, tá de quanto? Aqueles ali, é 650, os dois burrigos. E tem a conversa. Tem, tem o chorinho ainda pra nós. Tem o chorinho com o seu eleno, né? Tem o chorinho, tem. Tem, não ajeita, campo. Viu? Quem quiser procurar o seu eleno, é lá em Pauferro. Eu acho que ele vai vender essa aqui, mas ainda tem outra ali. Tem, tem, tem. Não ajeita. E dá negócio. Dá, dá. Nós temos de ajeitar, né, campo? É, isso aí. Olha aqui, a cabra tá bonita também. Parida com dois, 600 é a pedida. A gente vai girando e o pessoal tá chegando aqui, ó. Ah, chegou o dono da cabra. Tá de quanto aqui, patrão? Bom dia. 550. 550? É. Ela tá parida, né? Tá paridinha. É uma cabra que produz leite. Produz um litro. Camarada, pode fazer o cuscuz? Pode fazer o cuscuz. Tem telefone de contato, cidadão? Não. Tem não. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira mesmo. E falar direto com? Fernando. Olha aqui, pessoal. É um bodinho, ó, cabritinha? Um bodinho. É um bodinho aqui, ó. E a cabra tá bonita. Pessoal que tá chegando, né? Senta o dedo no like aí, gente. De Cupira, Campos Sales, para a rede social.